Ô, Luca, é nóis conta, sabe mesmo? Fiquei sabendo que você amassa uns caras, hein, mano. Ah, o Dudu não teve mais nada pra mim, não, mano. Até deu um grito antes da... Curiosidade, mano, que eu não queria contar, mas eu vou ser sujeito homem pra contar. Fala, mano. Já batalei com o Dudu, mano. Já batalei com o Dudu em 2018. Eu era careca, muito feio e rimava mal, tá ligado? Aí o Dudu foi na minha cidade e me amassou. E aí depois ele foi embora. E aí ele ainda cerrou meu salgadinho. Dudu! Manda o papo aí. Não, deixa eu dar um salve no Dudu aqui. Aí, Dudu, vamos trocar uma ideia de homem pra homem, cuzão. Eu e você? Eu vou fazer esse vídeo chegar em você, malandro. Vai chegar. E ele lembra de mim, porque na BDA há cinco anos, impressionantemente ele lembrou. Eu fiquei impressionado, eu achei mal da hora. Porque eu falei, e aí, Dudu, olha aí. Ô, eu lembro de você, batalhamos lá em Mogi das Cruzes, né? Falei, pô, é, mano. Caramba, você lembrou? Tipo, 2018, cuzão, babuio. Eu preferia que ele nem lembrasse, tá ligado? Sua cara foi muito boa, pô, é, mano. Eu fiquei tipo, é, foi, mano. Preferia que você nem lembrasse pra eu te dar uma maço e, tipo, você me conhecia assim. Mas tudo bem, né, já que você lembra. E aí? Dudu, naquele dia, você chegou lá, você tava com muita fome. E você não tava rico ainda, tá ligado? Você chegou lá, você ganhou de mim, você me deu uma maço, eu era careca e feio e rimava mal. E você ainda comeu, tipo, todo o meu torcida. Eu comprei um torcida gigante pra me comer. E foi, tipo assim, foi meu prêmio de consolação, cuzão. Eu perdi, eu saí triste e comprei um torcida. Ele chegou e falou, cuzão, tô com maior fome. Teve uma hora que eu achei que ele ia chegar pra tocar na minha mãe e falar, você rima muito. Ele fez isso aqui, ó, e colocou a mão dentro do salgadinho. Você, parça. Agora você tá rico, tá ligado? Em alguns momentos que eu tô na batalha, eu também tô com fome, cuzão. Então vamos pensar aí em, pelo menos, tipo, devolver o dinheiro do salgadinho, tá ligado? O pior foi ele fazer isso aqui, né? O pior foi isso, cuzão, juro pra você. Ele fez pique isso aqui, ó. Eu estiquei a mão e coloquei a mão dentro do salgadinho, na outra mão, assim. Parça, foi um bagulho que eu desacreditei que ele tava com desgosto. Não, tipo, se fosse hoje em dia, eu matava ele, mano. Eu matava ele, eu tava na minha cidade e o cara fez isso comigo. Ele me ganhou, me humilhou e pegou meu salgadinho. Não assistam essa batalha, tá ligado? Como que eu procuro ela? Não procura, pô, tá ligado? Não procura, esse é o ponto. Tá croi ainda? Tá, mano. Sempre foi meu vulgo, cuidado. Por favor, depois eu procuro isso aí já, pô. Croi e Dudu. Mano. Por favor. Que vergonha, pô. Eu tô ligando o podcast, minha namorada. Você ligou errado. Acho que ela tá ligando pra cobrar você daquelas ideias do começo lá, mano. Ela não percebeu, não percebeu não que eu tô trabalhando? Caramba, não deve ser o meu trabalho? Ah, trabalhou com o nome dela, né? A mina já veio tomar as rédeas já, pegar os créditos. Já tá fazendo.